Com relação ao nosso segmento do arroz, nós estamos aí na reta final da colheita do plantio gaúcho e caminhamos aí para ver talvez uns 20, 30 mil hectares a mais na safra gaúcha. Essa chuva que está entrando hoje no Rio Grande do Sul, agora logo à tarde já começa a chover em Uruguaiana, vai chegar na campanha, então é uma chuva boa sobre as lavouras, senão certamente nós íamos ter um 2021 já com grandes problemas de abastecimento novamente, porque a safra gaúcha está sentindo a falta das chuvas, está com pouca água, mas essas chuvas devem normalizar o quadro, então acredita-se que aí já vem uma condição melhor. O que temos do arroz? A safra desse ano foi plantada muito rápida, as primeiras colheitas já vão acontecer lá no final de janeiro, começo de fevereiro, temos arroz do Paraguai que já entra no começo de janeiro, então o abastecimento em carne está garantido, o mercado segue estável porque no mercado mundial o arroz está firme, as cotações internacionais são muito boas, estamos 30% acima do que estava no ano passado no mesmo período, em dólar, e isso dá garantia para o produtor de arroz trabalhar em uma condição bem tranquila, o mercado mesmo no pico da safra dificilmente pode trabalhar abaixo de R$ 80, R$ 90, é a janela que deve ficar, depois o mercado flutuando com patamares mais positivos, o consumidor vai continuar pagando entre R$ 20 e R$ 25 um pacote das marcas comerciais no varejo, vai continuar bem abastecido, o arroz a faixa de R$ 5 o quilo ele é barato, porque um quilo de arroz dá para alimentar muita gente, então o mercado do arroz segue, agora vai se acomodar em função dessas chuvas aí que está chegando, senão nós íamos aí ver o nervosismo do setor do arroz aí em função de que já tem muita gente sentindo a falta de chuvas, principalmente aquela região de Santa Maria ali, está muito seca ali já, e é uma região importante na produção de arroz gaúcho aí que domina a produção nacional, a safra gaúcha aí ela tem hoje praticamente 70% da oferta do arroz nacional que está ali no Uruguai do Sul. Pois é, eu estou vendo os preços aqui, Vlamir, a média continua a R$ 107, como eu falei ontem, na Clique Mercado, mas em Pelotas, a Seriagro está dizendo que é R$ 105, viu? É, hoje o arroz ele está variando de R$ 105 a R$ 115, João, então ele está dentro dessa janela no mercado gaúcho, nas demais regiões do Brasil aí, se você pegar Tocantins, Mato Grosso, ele vai variar de R$ 120 a R$ 140, daí só que nesses locais aí é os 60 quilos, no Uruguai do Sul e Santa Catarina é 50 quilos. Sim. Mas ele está estável aí já praticamente dois meses, e o arroz, o consumidor no varejo, ele atingiu o seu pico de cotações aí nas últimas três semanas, então agora no final de agosto, começo de setembro, final de outubro, começo de novembro, chegou ao pico dele e agora também está se acomodando, já não mostra muito fôlego para a grande evolução, e aquela situação de importar o produto para baixar o preço não vai acontecer, porque está importando e o preço do arroz está chegando, é muito parecido com o nacional, então não tem muito como derrubar a cotação, como a gente já comentou aí, na hora quando o governo liberou a TEC, então a TEC serve basicamente para algumas indústrias conseguirem trabalhar e ter escala de produção, porque não afeta na cotação, o que afeta basicamente é atender à demanda, mas o mercado atingiu o fôlego, e tanto no varejo como no produtor já não tem muito espaço de flutuação para cima, e também não mostra muito espaço de despencar não, porque o mercado internacional segue firme, a demanda na Ásia está muito forte, a pandemia aumentou muito a demanda de arroz a nível mundial. Tá bom, e amanhã você vem falando de feijão, arroz e feijão, é um feriado dos Estados Unidos, você aproveita e fala de feijão, tá certo? Amanhã enquanto os americanos comem peru, nós comemos feijão com arroz. Ô, feijão preto, mas gostosíssimo, bem temperadinho. Obrigado, Flamir, vamos em frente, até amanhã. É isso aí, até amanhã, um grande abraço. O fato é que, como o Flamir falou, o arroz entrou em calmaria, né, quer dizer, o arroz está lá em cima, tem demanda, etc. Não é ruim, não desaba para o produtor, mas também não estoura para o consumidor, logo a oposição vai ter que procurar outra encrenca, porque essa já não dá mais. E aí